Música Ministros do Superior Tribunal de Justiça negam liminar para a renovação de vínculo de cubanos com o programa Mais Médicos. O programa Mais Médicos já trouxe milhares de profissionais cubanos para o Brasil. Pelo acordo de cooperação internacional entre o Brasil e Cuba, o tempo de permanência dos médicos no país é determinado em contrato. Mas um grupo de 33 profissionais cubanos entrou com o recurso no STJ pedindo a renovação do vínculo com o programa. Os médicos moveram a ação contra a União para garantir a permanência no programa Mais Médicos, nas mesmas condições que os demais profissionais brasileiros e estrangeiros, incluindo o recebimento integral da Bolsa Formação e sem a necessidade de firmar qualquer outro instrumento aditivo. Mas a União alegou não haver vínculo contratual com os médicos intercambistas cubanos e, por isso, não teria ocorrido a afronta ao princípio da isonomia. O relator do recurso no STJ, ministro Og Fernandes, afirmou que o perfil temporário da contratação está expressamente definido na legislação. De acordo com o ministro, os critérios estabelecidos na lei referente ao programa Mais Médicos são claros e objetivos e cabe à coordenadoria do programa deliberar sobre a continuidade ou não das atividades dos profissionais do Brasil. Portanto, não seria possível presumir que houve uma ofensa ao princípio da isonomia ou que a administração teria agido com motivação discriminatória. A segunda turma do STJ negou o recurso dos médicos contra a decisão de primeira instância que indeferiu a antecipação de tutela recursal. Mas o processo segue na 14ª Vara Federal da Sessão Judiciária do Distrito Federal. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti